Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aí do canal Rick Games. Hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês aí de como começar a jogar Tibia de Paladino, de RP. E o que fazer no jogo? Tô perdido, criei meu char, tô premium appunt aqui e agora? O que eu tenho que fazer? Beleza, você coloca o seu premium e cria o seu char, vocês vão cair nessa ilha aqui, ó. Depois que você subir a escadinha, quando você cria o char, você sai bem aqui, ó. Beleza? Saiu aqui, você passa por todos esses portais que tem aqui nessa ilha de Rookguard, beleza? Vocês vão passar no portal de baixo aqui, ó. Beleza? Vira o Druid. Aí passa no portal da direita ali em cima. Passa nesse portal da direita ali, ó, e vira Paladino. Depois volta, passa nesse portal aqui, vira Knight. Knight, depois passa nesse portal daqui. E vira Sorcer, beleza? Passou em todos os portais, você vai receber essas poções como recompensa por passar nesses portais. Você vai ter que ir para o level 2 até o level 8 dentro dessa ilha. Então, pegou todas essas poções aqui, aí você como Sorcerer vem e um puxar até o level 8. Com toda essa ilha aqui vocês podem andar. Andem tudo, matem tudo que vocês vão no caminho e eu vou para o level 8, beleza? Ok, peguei o level 8. Vocês vêm aqui, ó. E vocês vão virar Paladino, que é nessa portinha aqui, ó. Passando nessa portinha, você vira RP, vira Paladino, né? E vocês vão cair, vocês vão cair numa ilha, tem que falar com a NPC do barco. E aí, NPC do barco, vocês selecionam a cidade de Venori, beleza? Quando vocês selecionam a cidade de Venori, vocês vão cair aqui, ó. Nessa ilha, bem aqui vocês vão cair. Venham para Venori, beleza? Venori é a melhor. Para começar. Vocês vão ganhar uma pedra chamada de Venture Stone na sua BP, que é essa pedrinha aqui, ó. Quando você ganhar essa pedrinha, você usa ela, vocês vão cair nessa ilha. Vem para cá e põe seu char para treinar, pelo menos por umas 20 horas. Clica na estátua de Paladino aqui, ó. E põe para treinar seu char. Pelo menos umas 20 horas de treino offline, beleza? Depois que treinou, volta, pisa nesse TP e vamos começar a jornada, que você já vai estar com um skillzinho legal para começar a jogar. Se você quiser ir sem skill mesmo, dá para ir. Mas você vai demorar muito para notar os bichos, vai gastar muita munição. E você já vai ter pouca munição. Então, o que eu aconselho é vocês colocarem para treinar, beleza? No level 8, vocês vão caçar Swamp Trolls, Larvas e Scrabs, beleza? O que eu aconselho de item é vocês usarem o Bow que você ganha. Usar ou um I-Cycle Bow, ou um Elvish Bow ou Spear, beleza? Vocês escolhem aí a forma que vocês vão fazer. Se você já tem uma grana, já joga, está criando do zero e quer investir no I-Cycle Bow, você compra o I-Cycle Bow. O I-Cycle Bow é esse aqui, ó. E Cicle Bow, tá vendo aqui, ó? Você compra ele, ele é carinho. Então, assim, é só se você já tiver uma grana. Se não tiver, usa mesmo o Bow que você vai ganhar normal mesmo, beleza? Ou então usa Spear, que a Spear também é muito boa para começar, a Spearzinha normal, beleza? Vocês vão subir a escadinha aqui e vão lá para o Swamp Trolls. Ricardo, por que eu vou para o Swamp Trolls? Para dropar isso aqui, ó. O Swamp Trolls, eles dropam Medicine Ponche. Medicine Ponche, esse item no marketing, dá para você vender caro. Então, você já vai logar e já vai lá caçar Swamp Trolls. Desce aqui, ó. E segue essa trilha aqui, ó. Pega esse caminho aqui, ó. Vai descer aqui tudo. Vai vir para cá, ó. E aqui você pode caçar Swamp Trolls à vontade. Pode descer, ó. Aqui tem um monte de Swamp Trolls. Pode andar por toda essa cave aqui, só não desce mais andares. Porque aí você vai encontrar outras criaturas e você não aguenta. Você não tem level. Então, fica só no Swamp Trolls mesmo, beleza? Pode caçar Swamp Troll para dropar Medicine Ponche, beleza? Caçou, você vai ficar aqui caçando, pegar, tentar dropar aí esses Medicines para fazer dinheiro. A prioridade para vocês é fazer grana. Por quê? Não você está começando o Char. Você precisa de grana para conseguir poção, para você comprar sua munição, comprar as coisas, entendeu? Então, pega tudo que eles dropam, menos esses lixos, assim. Tipo, a Leather Boots, essas coisas. Mas, tipo, se eles dropam a grana, pega a grana, tá ligado? 4GP é pouca coisa que eles dropam. Mas o que compensa deles é o Medicine Ponche, beleza? Beleza. Vocês vão ficar caçando aqui no Swamp Trolls até o level 14, fechou? Eu vou mostrar também as larvas para você, onde vocês têm que ir para upar. As larvas ficam em Ancramund. Eu não aconselhei larvas porque você já está em Venore. Você está caçando Swamp Trolls para fazer grana. Então, assim, a larva é só se você já quiser upar logo, entendeu? Se você já tem grana, eu quero upar logo. Você vai para a larva Scrabbs, beleza? Em Ancramund, você sai pelo norte da cidade, lá no norte, e você consegue achar as caves de Scrabbs lá, beleza? Lá no norte de Ancramund. Ok. Beleza. Vamos lá. Agora, você vai caçar isso basicamente, Swamp Trolls, Larvas e Scrabbs. Beleza, Ricardo. Fui lá, upei, peguei o level 14. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, vocês vão ter que fazer uma quest que é chamada The Wild of Yelahar, o acesso à Yelahar. É uma quest muito simples de fazer. Você já vai ter feito grana com o seu... Caçando Medicina e Ponches, né? Deixa eu vir aqui para a Liberti Bay. Então, você já vai ter feito grana, já no seu char, caçando Swamp Trolls, Larvas, ou então Scrabbs, sei lá. Já vai ter feito um dinheirinho legal. Liberti Bay. E aí, com esse dinheiro, que vocês vão comprar uma Dwarven Pique X. A Dwarven Pique... Deixa eu ir para a Port Hope aqui, para mostrar onde vocês têm que entregar isso. Vocês vão ser... Aí, outra opção também, muito boa, é Amazonas, né? Vocês podem caçar Amazon lá no norte de Carlin, ou aqui mesmo em Venore. As Amazons de Venore ficam na saída norte. Mas, para Paladino, eu acho melhor Swamp Trolls, sei lá. Acho melhor. Beleza. Aí, vocês conseguiram aí fazer uma graninha, pegou o level 14. E, com esse dinheiro que vocês fizeram, não precisa comprar equipes. As equipes que você está usando, é o que você vai usar mesmo para caçar por enquanto. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Medicina. Aqui em Gentebra, o Medicina e Ponches está 4k vendendo e 3k e pouco comprando. Então, assim, dá para você fazer uma boa grana. Eu vou tentar dropar pelo menos uns 10, 20 deles, para vocês conseguirem uma grana legal para comprar isso aqui, ó. Dwarven... Dwarven Pickaxe, ó. 2k e 100 no meu servidor. Alguns servidores chegam até valer 10k. Então, vocês têm que comprar esse Dwarven Pickaxe. Quando vocês virem pegar esse Dwarven Pickaxe, vocês vão vir no representante da Explorer Society, que ele fica aqui em Port Hope. Vocês vêm aqui, ó. O representante fica aqui. Vocês vão falar High Mission, Yes. Depois, High Mission, Dwarven Pickaxe. E você vai ter o rank novice da Explorer Society. Com esse rank novice, aí, beleza. Você pode fazer a quest DIY of Yalahar. O link vai estar na descrição da quest. É só você ir lá em Edron, falar com o NPC, ele vai te dar acesso a Yalahar. Como que eu vou entrar em Yalahar pela primeira vez? Eu vou mostrar pra vocês. Em Yalahar pela primeira vez, você vai entrar por Liberty Bay. Você vai lá pra Liberty Bay, vai lá no Capitão Max. E o Capitão Max, ele vai te dar acesso. Porque em level 14 eu preciso ter acesso em cardo Yalahar. Pra você poder caçar Ciclope, tá ligado? Os Ciclopes, eles vão te ajudar a upar rápido. Os Ciclopes são muito bons pra caçar em Yalahar. Sim, também em Yalahar tem os Minotauros, onde você pode fazer uma grana legal. Aqui, Liberty Bay. Vem pra cá. O barquinho pra ir pra Yalahar fica aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Rai. Yalahar. Yes. Pronto, aí você vai cair aqui no barquinho de Yalahar. Aqui em Yalahar você tá level 14. Você vai sair aqui, Yalahar vai vir pra esquerda. Você vem pra esquerda aqui, ó. E aqui nessa saída você tem várias hunts pra você fazer no level baixinho. Level 14. Tá ligado? Level 20, que seja. Tá ligado? Você tá level 20 ali, 14, 20, por aí. Você pode caçar esses bichos. No level 14 até o 24 você continua usando Spear, continua usando Bow. E aí você pode caçar aqui embaixo nos Minotauros. Pode caçar os Minotauros de boa, faz uma XPzinha. E pode caçar aqui também nos Elfos, que eles dropam Holy Orchid e tal. Todas essas coisas. Beleza? Peguei level 24, caçando esses bichinhos assim. Ou então no level 14 mesmo. Vocês vão vir tudo pra esquerda aqui, ó. Nesse mapa. Vai matando tudo no caminho, que esses bichos dropam dinheiro. Dropa Rupi Belt, dropa Protective Charm. Mata todos esses bichos no caminho, que é XP. E vem tudo pra esquerda aqui. Beleza. Chegou aqui, vocês vão falar Hi, Mistrock. Mistrock, yes. Aqui em Mistrock vocês vão caçar Ciclope. Desde o level 24, vocês podem caçar Ciclope aqui. Ou no level 14 até 24. Até o level 24 aqui compensa caçar de boa. Vem aqui, pode caçar em todo esse mapa dos Ciclopes. O que eu aconselho a vocês trazer, é... Vocês trazer o Stealth Ring. O Stealth Ring é um anel de invisibilidade. Esse anelzinho aqui, ó. Você coloca ele, os Ciclopes não enxergam você. Como você é paladino, ataca de longe. É uma grande vantagem pra você matar os bichos, beleza? Então, sempre anda com o Stealth Ring. Não precisa ficar usando direto. Usa só em emergência. Você vê que fechou vários bichos em você. Aí você puxa o Stealth Ring, mata eles. E depois vai caçando de um em um. Beleza? Lá no Ciclopes dá pra vocês ficarem até um levelzinho bom lá. Fiquem lá em Mistrock. Pode andar em tudo lá. Cuidado com os Ciclopes Mites, beleza? Sempre use o Stealth Ring. Se você não tiver grana pra comprar Stealth Ring, você vai fazer grana no Swamp Trolls, ou nas Amazonas, ou nesse lugar que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui mesmo em Alahar, vocês vão tudo pro norte. Vai sair lá pelo norte de Alahar. Vamos dar um rolê aqui. Vou mostrando pra vocês. Vocês vão subir, vai lá pro norte. E vocês vão caçar lá no norte os Cults, tá ligado? Os Cults, eu aconselho você aí, pelo menos, um level 20zinho, pra você matar um pouquinho mais rápido, beleza? Mas, se você não tiver level 20 e quiser já, tipo, arriscar, você pode ir. Mas, tipo, vai com algumas poções de vida. Leva umas poçõezinhas de vida que é baratinha, 3, 50 GP. Leva pelo menos umas 5, 6 poçãozinhas só pra emergência. E você pode caçar aqui, ó. Nessa entradinha aqui nesses Cults. É muito bom você caçar aqui. Pode vir em level 20, mas você vai caçar só aqui, ó. Só nesse andar, beleza? Não vai entrar lá na casinha dos Cults, beleza? Vai caçar só aqui em cima. Aqui nessa porta tem level, beleza? Nessa porta você tem que pegar level 30. Então, eu caça só aqui, só pra você dropar umas Ruppi Belts, tal, pra você ver se você consegue fazer dinheiro. As Ruppi Belts, elas valem em torno de 2K, tá? Cada Ruppi Belt, e aí você consegue dropar algumas Ruppi Belts. Beleza. Swamp Trolls, Cults, pra fazer uma graninha no level baixo. Até você pegar level 24. Peguei level 24, o seu jogo já vai mudar um pouco, quando você pega level 24. Por quê? Você já vai começar a usar a Royal Spear. A Royal Spear, ela já tem um ataque um pouco melhor. E aí você vai poder usar a Royal Spear aí. Ou você fica com o seu Ball mesmo. Se você tem um Psycho Ball, ou um Elvest Ball, tanto faz. Você pode continuar usando ele. E o seu Ruppi vai mudar do level 24 até o level 40, beleza? Do level 24 até o level 40, eu vou mostrar as ranks que você vai fazer, beleza? As ranks, elas são resumidas em Cults, pra fazer dinheiro. Ciclope, Dragons e Mutatead Hatches, beleza? Então, eu não tenho Quest, eu não tenho nada e eu quero caçar essas coisas. Como que eu faço? Você vem tudo pra esquerda aqui, ó. E aí eu já tô level 24, você já pode arriscar caçar uns Dragons já, tá ligado? Se você não quiser arriscar, vai no Ciclopes e upa pelo menos level 30 no Ciclopes, beleza? Pegou level 30, level 35, por aí no Ciclopes, Ciclopes, gente, upa muito rápido no level baixo, tá? Porque você mata rápido e eles dão XP. Ainda mais se você caçar com um bônus. Peguei level 30, level 35, por aí, você já pode vir aqui, ó. Sai pela esquerda e desce esse andar. Cuidado, porque às vezes vem dois Dragons. Se vem dois Dragons, você faz esquema, tá ligado? Vai matando eles correndo e faz um sumir que ele some aqui, ó. Tá vendo? É só você correr pra esse canto, um Dragon vai desaparecer, beleza? Porque ele foi lourado lá de baixo. É só você correr pra esse cantinho aqui, um dos Dragons vai desaparecer. Vem com Poção de Vida, Health Potion, beleza? E Mana Potion e vem com Royal Spear ou Bow. E pode... E começa indo pela esquerda. Esquerda, aqui vem de um em um. Se você for por baixo, se você for aqui por baixo, você vai enfrentar de dois em dois. Então, começa indo sempre pra esquerda aqui, level 30, 35. Já pode vir. Nunca caça aqui em cima nesse andar. Você passa por esse andar direto, desce direto. Porque aqui vem muito Dragon junto com esse Zelfar Canist. E no seu level, eles te dão HS se você vacilar. Então, caça só ali naquela entradinha e fica lá até level 40. Pode ficar caçando Dragon, Cyclops, até level 40. Fica tranquilo. E você vai fazer uma XPzinha legal. Eu vou mostrar os mutaté de Hats, como você faz pra ir lá, sem precisar de quest nem nada. Vocês vão vir aqui, nessa entrada. Vocês vão vir aqui, nessa entrada aqui. Vai falar High Pass, P-A-S-A e vai falar Arena. Aí ele vai te jogar na Arena. Aqui na Arena, você vai passar pela Arena direto. Vai lá pro Norte. Pode ir matando essas criaturas no caminho, que é XP. Tudo que... Você é level baixo, entendeu? Você tá level 24 ainda. Ou 30, tanto faz. Você pode ir atacando tudo no caminho, que tudo dá XP. Aí você sobe aqui, ó. High Pass. E aí você vai para a Alchemist. Aqui vai ter esses mutaté de Humanas. Eles são bons também pra fazer uma XPzinha. Vai matando eles. E você vai vir até a escadinha que tem aqui, ó. Isso é level 24 pra cima, tá, galera? E aqui, ó. Mata esses mutaté de Humanas. Vem com poção de vida, tá? Mana forte, poção de vida. Principalmente. E vai matando esses bichinhos aqui, ó. Lurando pra escada. Se o bicho pegar, você desce a escada. Claro, né? E aqui vai ter os mutaté de Hats, ó. Tá vendo os mutaté de Hats? Vem, pode caçar eles de boa. Esses mutaté de Hats dá uma XP legal. E você consegue upar de boa aqui também. Só ir trazendo eles pra escadinha. Vai matando de leve. Beleza? Pra ir embora, é só você voltar pelo mesmo caminho que eu fiz. Que eu fiz ali. Volta por aquele caminho ali. Beleza? Ok. Deixa eu sair aqui. Clicar no mapa. Beleza. Ricardo, eu peguei level 40. E aí? E agora? O que eu tenho que fazer? Do 40 ao 70, vai aumentar o seu leque de possibilidades. Mas vai aumentar as coisas que você tem que fazer. Como assim, Ricardo? Você vai ter que fazer alguns acessos pra conseguir ter acesso às routes melhores. Então, assim. No level 40, você vai continuar caçando dragons. Só dragons. Aí você para de mutaté de Hats, para de tudo. Fica só caçando dragons. Até você pegar level 55. Beleza? Por que 55? No level 55, você já vai começar a ter acesso a um leque de mais routes. Beleza? E lembrando, quando vocês pegarem level 40, vocês vão ter acesso a usar onyx arrows junto com um bow. Então, eu aconselho vocês a usar onyx arrow com composite hornbow. Pode comprar um composite hornbow e usar o onyx arrow, que é excelente. Você vai aumentar muito o seu dano pra caçar dragon até level 55. Beleza? Então, do level 40 ao 55, você caça drag, pode ser ali em alyx arrow, pode ser em darashia, lá no norte de darashia, que vocês vão fazer bastante grana com drag, com o oi, com os negócios. E ainda, você vai conseguir upar seu level com a munição onyx arrow junto com um composite hornbow. Beleza? Quando vocês pegarem level 55, beleza? Eu peguei dragon, Ricardo, até level 55. E aí, vocês vão trocar de arma de novo. Vocês vão ter que comprar um ornate crossbow ou um... Não, ornate crossbow... É, um ornate crossbow ou um modificade crossbow. Um dos dois você pode comprar. Esses crossbow, eles vão ser usados com a munição powerbolt. O powerbolt é level 55, beleza? Então, o powerbolt é level 55, pra onde que eu vou, Ricardo? Eu já tô com o powerbolt e eu tô com um ornate crossbow ou, então, um modificade crossbow. Vocês vão vir pra Venore. E aqui de Venore, vocês vão falar high passagem. E aí, ele vai dar a opção pra vocês irem para Krylus. Vocês vão pra Krylus. Aqui, ó. Vai descer a escadinha. Vem pra Krylus aqui, ó. Os itens que esses bichos gravam, pegam todos que dá pra você vender no marketing, tá? No marketing, o pessoal geralmente compra. Aqui, vocês vão começar a caçar ogro brute. Vocês vão caçar esses bichos aqui. E aqui é PZ. Essa área aqui é PZ, tá vendo aqui, ó? Vocês podem lurar eles, mata aqui, ó, no PZ. Qualquer emergência. E você pode caçar por aqui, porque você já vai ter dano. Você já vai ter powerbolt. Powerbolt bate bem, beleza, galera? Esses bichos, eles não passam em fogo. Só a chomp que passa. Que é essa clomp aqui, ó. Que é esse hiena chata aí. Ela passa em tudo. Então, sempre foca ela primeiro. Depois, os outros bichos, eles não passam em field. Então, é muito importante vocês trazerem Firewall. E também Energywall. Essas duas runas aqui, eles não passam, beleza? E se você tiver lurado assim, na hora de entrar, é só pisar no PZ, ó. Pisei no PZ, eles pararam de vir atrás de mim, ó. Pisei fora do PZ, eles voltam pra mim, ó. Dentro do PZ, fora do PZ. PZ é Protect Zone, ó. Aqui é uma Protect Zone, ó. Tá vendo? Ataca, entra no PZ e espera. Ataca, entra no PZ e espera. E fica assim, ó. Tá vendo? Ataca, PZ e espera. Porque tá lurado. Depois você entra na hunt lá e caça lá na ilha. Beleza? É isso. Eles dropam Small Stones. Pega Small Stones. Pega tudo. Porque isso aí tudo dá pra vender e fazer grana. Beleza? Então, vocês podem caçar com crálios aí no level 55 até level 60. Seja feliz em crálios. Pode caçar em crálios sem problema. Fica até level 60 aí, level 56 até 60. Beleza? Quando vocês pegarem o level 60, aí você já vai ter avançado já para a próxima fase do seu char. O seu char chegou a um novo patamar. Beleza? Quando você chegar nesse patamar, você vai ter que fazer uma quest conhecida como The New Frontier. A The New Frontier Quest, ela é uma quest que é meio chatinha de fazer. Você vai precisar de ajuda na missão final. Beleza? Na missão 8, vocês vão precisar de ajuda. Então, tenta entrar em alguma guild ou fazer alguns amigos no jogo para te ajudar na missão final. Ou se você for de gente, abra, fala comigo que eu ajudo vocês a fazer a missão final. Beleza? No level 60, vocês vão fazer a quest The New Frontier. O link vai estar aí na descrição como que faz a quest. O começo da quest é fácil de fazer, de boa. E só a última missão mesmo, que é chatinha. O que vai dar acesso à New Frontier? A New Frontier, deixa eu ir para a Darachia para mostrar. A New Frontier vai te dar acesso a Zaw, o Lizard Camp. O Lizard Camp é um lugar onde você vai caçar no level 60. O Lizard Camp, você vai estar usando Modificate Crossbow ou Nade Crossbow junto com Power Bolts. Beleza? Para você conseguir fazer uma XPzinha legal até o level 70. Deixa eu ir para a Zaw por aqui. Eu posso ir por aqui, mas vocês têm que ir por outro lugar, tá? É só ler o spoiler. Zaw, yes. Beleza. Vocês só vão poder vir para cá, para a Zaw, quando vocês fizerem a New Frontier Quest. A New Frontier Quest mostra direitinho para vocês como que vai, como que chega. Tudo bonitinho. Eu já vou mostrar onde que é o Lizard Camp, beleza? O Lizard Camp, ele fica aqui depois desse TP. Todo esse Lizard Camp aqui no level 60, vocês podem caçar. Aqui eu aconselho vocês começarem a usar macros. O que é macro? A macro é um programa que você coloca no seu mouse para você tacar field sem precisar clicar no field. Por exemplo, eu vou clicar no field e tacar ele. Taquei o field. Agora eu vou usar minha macro para tacar esse field sem precisar clicar nele. Isso é uma macro, beleza? Essa macro, ela agiliza muito para paladino e eu acho extremamente, mas extremamente necessário vocês usarem. Porque você vai tacar o field mais rápido e os bichos não vão colar em você e não vão te matar. O Lizard Hagguard, ele é forte. Se você vir caçar aqui, você tem que tomar muito cuidado. Se ele encostar em você, ele vai te matar. Então, traga a poção de vida e faça a macro de, essa macro de fields. Ricardo, como que eu faço a macro de fields? Na descrição, na sequência desse vídeo, eu tenho um vídeo explicando como usar a macro em qualquer mouse. Qualquer mouse que você tiver, tem um mouse lá do Xing Ling de 10 real, mesmo assim funciona, dá para você programar uma macrozinha nele. O link vai estar na descrição e, por favor, baixem a macro e façam a macro de fields, porque para paladino isso é essencial. Você vai usar muito field nas suas runes e isso vai facilitar muito para você não ter que ficar clicando na runa e clicando no chão, beleza? Então, façam isso, façam, é muito importante, beleza? Ricardo, cacei lá no Lizard Camp, peguei level 70. E aí, o que eu vou fazer? Beleza, você opou, fez bonitinho, fez a quest neo frontier, tal, certinho, está com suas equipes lá, peguei e leva 70. Primeira coisa que você vai fazendo no level 70 é você mudar a sua munição. Você não vai usar mais power bolts. Agora você vai começar a usar drill bolt. O drill bolt é de level 70. Então, você vai perceber que o seu chard vai ficar muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. Você vai começar a bater muito mais nos bichos. Você estava acostumado a bater 90 de dano, 120 de dano, 130 de dano, 200 no máximo. Agora você vai começar a ver hits de 200, 250 toda hora, porque o seu hit vai aumentar muito com essa munição drill bolts. Então, você vai comprar um ornate crossbow ou um modificate crossbow e vai usar a munição drill bolts, beleza? E vamos lá, qual que são as hits que eu vou fazer, Ricardo? No level 70 até o level 90, o que eu vou caçar? Vocês vão caçar dragon lords, muta teddy tigers, lizard camp, pode continuar no lizard camp, pode caçar em feiriste nas fadas, GS de port hub e putre de mummies lá em darashia. As quests que você vai ter que correr atrás a partir daqui. Peguei lá e você tem, tá, Ricardo? Qual quest que eu tenho que fazer? Eu estou perdido, já fiz a new frontier, estou cansado de lizard camp, que quest que eu tenho que fazer a partir de agora? Vocês vão fazer uma quest chamada Theatranid Dreams Quest. A Theatranid Dreams Quest vai estar aí na descrição, o link, na sequência do vídeo. A Theatranid Dreams Quest é a quest de feiriste. Vocês vão fazer essa quest até ter acesso de feiriste, beleza? O acesso de feiriste, você vai usar uma pedrinha, pode ser a verde, a azul, a vermelha. Vai usar qualquer uma dessas pedrinhas pra você conseguir cair lá em feiriste. Eu vou mostrar como que faz isso. Na quest lá vai ensinar pra vocês, é só ler o spoiler. Lembrando, galera, que os spoilers que eu vou colocar aqui, eles estão todos no Tibia Wiki Gingo. Por quê? O Tibia Wiki BR está offline. Então, o que acontece? Os links vão mandar pra spoilers em inglês, mas vocês podem traduzir a página. Ou se o Tibia Wiki BR voltar, vocês colocam o nome da quest no Tibia Wiki BR pra vocês verem, beleza? Os links vão estar todos no Tibia Gringo, beleza? Vamos lá. Vou entrar aqui e vou pegar uma pedrinha pra ir lá pra feiriste e mostrar uma hunt de level 70, beleza? Cadê a pedrinha? Vou pegar a pedrinha verde, que é a melhor, que cai já lá no meio. A pedrinha verde é a melhor. Vocês vão subir aqui já lá raro e vão entrar nesse portal verde aqui e usar a pedrinha aqui. A hunt, você já entra e já vem aqui pro norte. Cuidado com de noite. Quando eu tiver de noite, esses bichos são fortes. Então, usa o PZ a seu favor. Aqui é PZ. ProtectZone. Sai, dá um hit, entra PZ. Sai, dá um hit, entra PZ. Entendeu? Sai, dá um hit, entra PZ. E fica assim, beleza? Outra coisa muito importante é o auto-ataque, tá galera? Vocês têm auto-ataque não. É o target no teclado. Vocês vêm em configurações na engrenagem, vêm aqui na general hotkeys e na battle list vocês colocam uma hotkeys pra atacar. Eu coloco em page down porque é mais perto da setinha. Dá ok, beleza? E dá apply, ok. E aí aqui no battle você tira tudo esses negócios aqui, essas opções e deixa só raid monsters. Só pra mostrar monstros. Beleza? Aí quando você aperta a palma de page down ele ataca as criaturas sozinho. Beleza? Aqui em Feirist, cuidado nas fadinhas. Porque quando fica de noite, esses fauns eles viram dark fauns. E quando fica de dia eles voltam a ser fauns. Beleza? Vocês viram que aconteceu isso agora aí no vídeo. Beleza? Sai do PZ, dá um hit. Sai do PZ, dá um hit. E fica assim. Cuidado que eles deixam bêbados. Aqui é muito importante vocês trazerem Dwarven Ring. Tá galera? Não esqueçam do Dwarven Ring. Ok? Se você não trazer Dwarven Ring, vocês vão morrer. Beleza? Traga um Dwarven Ring, mas não fica usando direto. Uso Dwarven Ring só quando você ver que tem muito bicho e você vai ficar bêbado. Sobe aqui, vem tudo pro norte. E você vai poder andar em todas essas prainhas aqui. Tá vendo essas praias de Feirist? Aqui em cima vai ter pixels. Vai ter essas nemp. Tudo isso aqui, essas nemp. Sei lá, nemp. Eles dropam bo. Esses fauns eles dropam bastante loot. E aqui dá muita XP, galera. Olha quanto bicho tem aqui. Então assim, esses Raibon Quartz é 250 GP cada um. Tudo que eles dropam dá dinheiro. E aí vocês vão caçando no Urano de um em um aqui pra baixo, pro PZ, perto da saída. Marca seu mapa pra você saber onde que é a saída. Ou então vocês vão tudo pra direita e ficam rodeando toda a ilha de Feirist pelas bordas. Só pelas bordas. Tá vendo? Nas bordinhas de Feirist pode ir rodeando toda a ilha. Beleza? Aí é uma hunt muito boa. É só fazer a teatra de Dream's Quest até a parte de Feirist. O link tá na descrição. É só fazer a Quest. Beleza? Essa é uma Quest que você tem que fazer. Agora, Ricardo, beleza. Tô caçando em Feirist. Tu leva 70. Fazer uma XP legal lá. E eu quero uma outra hunt pra fazer dinheiro. Beleza? Vamos lá fazer grana. Vocês virão para Darashia. E vocês vão fazer uma Quest conhecida como Cultos of Tibia. A Cultos of Tibia é um culto do Tibia que modificou as criaturas do Tibia. E aí, uma hunt dessa Cultos of Tibia é chamada de Putra de Mummies. As Putra de Mummies, elas dropam o Little Ball of Mir e dropam a Human, que vale 1k. O Little Ball of Mir vale de 2k até 10k, depende do servidor. E elas dropam bandagens, que é 250gp. Dropam também green jeans, tá ligado? E dropam Scrabby Coins, dropam um monte de coisa. Tudo que elas dropam vale dinheiro. Pega tudo delas, menos as garrafas quebradas. Assistam aí o caminho e façam esse caminho aqui até o NPC da Cultos of Tibia. Vocês vão ir lá nos Minotauros. Vou mostrar aqui pra vocês. Sobe aqui e vai nos Minotauros. Lembrando que vocês estão level 70, então vocês têm que estar com um Ornete Crossbow ou então um Modificante Crossbow usando o Drill Bolt. Se vocês vão upar, até level 90 em Fair East, ou pode ser aqui também, que eu vou mostrar essa Hunt. Vocês vão poder caçar Multatair de Tigers, Dragon Lords, GSs, que vocês já sabem onde que ficam essas Hunts. Eu não preciso mostrar que essas Hunts todo mundo conhece, né? Se você não conhece, dá uma pesquisada onde que tem DL, onde que tem Dragon, essas coisas, vocês podem caçar. Os Multatair de Tigers eu vou falar um pouquinho pra vocês também sobre eles, beleza? Vocês vão descer aqui, viram pra cá. Tá lá, você tenta, passa aqui, daí que você vai maçã. Pode passar tudo aqui, desce esse buraco aqui. Vocês vão olhar a Cultos of Tibia, aí vai estar o link na descrição, eu vou falar com esse NPC, o Ângelo. Se eu não me engano é High Mission Yes Yes, alguma coisa assim. Se não for isso, dá uma olhada no spoiler. O Hunt, ele fica depois dessa porta de level aqui, ó. Closed Door. Vocês podem entrar nessa porta aí, depois que falar com o NPC, ele vai te dar acesso. Aqui nessa porta tem as Putre de Mume. Cuidado que aqui em cima tem GS, você que leva 70, é meio perigoso. Então, só você usar uma Field, ó. Taca Field com a Macro, ataca aqui, ó. E toma cuidado com a GS, porque é meio perigoso ainda. Você pode tomar uns Hit Forte aí, traz poção de vida. E as Putre de Mume caça de uma em uma, beleza? Aqui tem muitas, então toma cuidado. Vai lorando de uma em uma em qualquer coisa você taca Field. Porque elas não passam em Fields, beleza? Porque a coisa só taca Field, já era. Pode caçar aí, galera. Aqui é uma Hunt pra dinheiro. Little Bob of Mir, Hey Woman, Bandagens, Green Gin, todas essas coisas que ela dropa vale muita grana. Muita grana mesmo. Vocês conseguem ficar rico aqui, caçando aqui. E é sério, eu já vi, eu já vim caçar aqui em lives aí, que eu fiz um cacá de grana em um dia. Sério, eu fiz um cacá de grana numa Hunt de duas horas e meia. Isso porque o item tava caro. Aí depois o item ficou barato, varia de acordo com o marketing, beleza, galera? Tem vezes que, tem meses que os caras tão pagando 7k em cada Little Bob. E dropa que nem água ali, tá ligado? Então dá pra você fazer muito dinheiro mesmo, tá ligado? Aí vocês podem caçar ali. Fechou? O link vai tá na descrição da Cult of Tiger. Beleza, Ricardo. Upei até level 90 caçando isso tudo que você falou. Fui lá no Lizard Camp, caçei Dragon Lords, caçei lá em Feirist, caçei GS, beleza. Cacei tudo isso aí e peguei level 90. Quando você pega level 90, a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai ter que mudar de munição que você usa. Você lembra que você tá usando Drill Bolts? Agora você vai passar a usar Prismact Bolts, beleza? Por que Prismact Bolts? O Prismact Bolts, ele tem 66 de ataque. Então já vai mudar muito, ó. Prismact Bolt, ó. Você vai começar a usar ele, ó. 66 de ataque, então o outro tinha 56. Então é muito ataque a mais. Você vai ficar muito mais forte. Ah, mas Ricardo, tem o Cristaline Aro. Não. Usa Prismact Bolt até level 100. Do level 90 até level 100, usa Prismact Bolt. Beleza? Vai usando Prismact Bolt pra você bater mais nos bichos. Você vai ficar menos tempo na hunt que eles são mais pesados. Mas eu aconselho você a usar o Prismact Bolt. Beleza? Level 90, Ricardo. O que eu vou caçar? Continua caçando a mesma coisa. Lizard Camp, GS, Putra de Mumies, Mutaté de Tiger, Dragon Lords até level 100. Beleza? Continua nas mesmas hunts. Eu vou mostrar pra vocês um pouco dos Mutaté de Tigers. Como que faz pra chegar lá. Vamos pra Venori. Aqui vocês já vão começar a usar os portais de Thaís, beleza? Eu vou explicar como que funciona. Ricardo, fiz lá a Neo Frontier Quest. A Neo Frontier Quest, que eu falei lá atrás, que você já fez lá no level 60, ela vai te dar acesso a ZAL. Depois que você fizer a Neo Frontier até a Missão 8, você virá até aqui, ó. Você vai subir aqui no Templo de Thaís e você vai ter que comprar 5 livrinhos conhecidos como Heavy, Old Thomas. Deixa eu colocar a Old Thomas aqui. Aqui, ó. Heavy, Old Thomas. Compra 5 deles. É só comprar 5, é baratinho, é 10GP. Você compra no Marketing ou Dropout Cyclops, você que sabe. Você vai vir falar com esse NPC albinos. É só você falar High Templer Yes. High Templer Yes já era. Falou High Templer Yes, aí você vai vir nessa NPC aqui e você vai falar High Father Mission Yes Yes. É só falar High Father Mission Yes Yes pra ela. Father de pai. Pai em inglês. Father. Beleza? E aí, ela vai te dar acesso aqui, nesse portal. Ah, Ricardo, eu falei tudo isso e não consegui acesso ao portal. Então, alguns casos, galera, a quest ela buga. Mesmo você tendo a ZAL, ela não vai te dar acesso ao portal porque você não entregou um Tome of Cochnology. O que é isso, Ricardo? É isso aqui, ó. Tome of Kchnology. Esse tomo você pega na própria quest da Neo Frontier Quest. Quando você chega no final do Neo Frontier Quest, tem um NPC lá em ZAL que ele pega esses livros e vai te dando acessos de acordo com a quantidade de livros que você entrega. Mas como que eu pego isso, Ricardo? Na descrição vai ter lá a quest do Tome of Kchnology e lá vai mostrar todas as posições, aonde que tá cada livro no mapa do Tibia e você vai fazendo a quest pegando eles ou você pode comprar no marketing. Eu aconselho você pegar porque no marketing você tem que tacar. Beleza? Então você tem que ter entregado pelo menos um Tome of Kchnology, beleza? Entregou um Tome of Kchnology lá pro NPC, eu vou mostrar onde que fica o NPC, aí você vai pegar acesso ao portal. Às vezes buga. Tem gente que consegue entrar de primeira. Se não entrar de primeira, entregue esse Tome que você vai conseguir. Aí volta aqui, ó. Você vai cair aqui. Caiu nesse portal de fogo, vem pra direita, sobe aqui, ó. Sobe essa escadinha. Sobe aqui e pode caçar mutaté de Tiger aqui, ó. Aqui você vai ficar rodando só nesse quadrado aqui, ó. Só aqui, ó. Tá vendo? E aqui é cheio de mutaté de Tiger, o respalta X2. Então vocês vão matar muito mutaté de. Eles dropam sabretote. Sabretote é um item que você usa pra fazer imbuement. Eu não vou falar muito sobre imbuement nesse vídeo, beleza? Eu vou mais explicar as hunts. E aí você dropa esses sabretotes pra fazer dinheiro. Chega a valer até 4k em alguns servidores, tá? E eles dropam bastante. Pode caçar ali, que é muito bom. Beleza? Aí, Ricardo, eu cacei todos esses bichos. Cacei GS, cacei Dragon Lorde, cacei lá Inferition que você mostrou, mutaté de Tiger. Peguei level 100. E aí, Ricardo, o que eu faço? Você pegou level 100 e você chegou a um novo patamar de novo no seu char. E aí você vai ter que mudar algumas coisas, beleza? Vai ter que fazer muitos... A partir de agora, se prepara. Que aí o seu jogo tá começando, entendeu? O seu jogo vai começar agora. Agora sim o jogo começa a ficar mais complexo. Por quê? Agora que você vai começar a fazer quest, agora que você vai começar a correr atrás de acesso, a fazer task, a começar a fazer um monte de coisa. É agora que começa a ficar complicada a situação, beleza? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é que você vai mudar seus itens. A primeira coisa que você vai fazer. Peguei level 100, você vai ter que correr atrás de comprar um Crossbow of Destruction. Na verdade, o Crossbow não, o Bow. Você vai comprar o Bow of Destruction, beleza? O Bow of Destruction, em alguns servidores, chega a valer até em torno de 1.7kk. O Bow of Destruction. Então, assim, é caro. Você vai ter que correr atrás desse item. Que item que é esse, Ricardo? É esse arco aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse arco aqui, ó. Bow of Destruction, range 6, ataque 6, 26 e 3 slots pra Embuimment ele tem, beleza? Pra level 100. Por que que eu vou comprar esse Bow? Porque você vai poder colocar Embuimments nele. Se você não sabe o que é Embuimments, no meu vídeo de tutorial eu explico o que são Embuimments, beleza? Aí vocês assistem lá. E aí, com esse Bow, vocês vão usar Crystalline Arrows, beleza? Usa Crystalline Arrows. A partir de level 100, Bow of Destruction, Crystalline Arrows. Fechou? É mais leve, bate pra caramba, acerta todos os hits. Quais que são as ranks que eu vou fazer? No level 100 ao level 150. Vocês vão poder caçar uma lista de criaturas infindável. É uma lista muito grande, mas você vai precisar ter acesso pra isso. Então, do level 100 até o level 130, continua caçando Chozen ou Feirist nas boquinhas, Hidras e Hidras, beleza? Chozen, Feirist nas boquinhas e Hidras. Aonde que é tudo isso, Ricardo? O que que é Chozen? Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Pra vocês entrarem nos Chozen, vocês precisam ter 9 Tomes of Cognolo de entregas. Sabe aqueles Tomes que você tem que entregar? Eu já vou mostrar pra vocês até onde que entrega o Tomo, beleza? Na verdade, eu tenho que ir por Zal. Deixa eu ir por aqui. Eu vou mostrar onde que vocês entregam esse Tomo primeiramente. E depois eu mostro onde que são as Hunts, ok? Os Chozen é muito bom pra você caçar no level 100, porque eles não passam em Fields. Eles dropam bastante Lute, beleza? E é muito bom mesmo caçar. E um Feirist nas boquinhas também é muito bom de caçar. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Vamos começar vindo pra Yalahar. E aqui em Yalahar eu vou mostrar primeiro as boquinhas pra vocês. Como é que faz pra entrar, beleza? Pra vocês caçar boquinhas, vocês têm duas formas de caçar elas. Ou você pode ir no portal vermelho, que é no portal das pedrinhas vermelhas. Você pega uma pedrinha vermelha aqui, ó. Aí você vai entrar no portal vermelho aqui, ó. Pisa aqui, usa a pedrinha. Aqui, ó, tem essas boquinhas aqui, ó. Essas boquinhas, cuidado, elas batem muito. Então você tem que levar Garlick Necklence. O que é Garlick Necklence, Ricardo? Garlick Necklence. Esse item aqui, ó. Ele dá proteção Lifedrine em 20%. Então vocês têm que andar com isso, beleza? Aí sempre corre pro PZ. Ataca, entra no PZ. Ataca, entra no PZ. E vai caçando aqui. Você é level 100, você não morre pra esses bichos, beleza? Só toma cuidado pra não vir muitos. Ataca de um em um, beleza? Outro hunt de boquinhas que você pode ir no level 100. É no próprio portal verde. Você vem aqui, ó. Você já vai ter feito a teatrinha de Grimm's Quest lá. Lá você fez lá no level 60, lá você fez a quest. Entra no portal verde. Aí vem pra cá e vem tudo pro sul aqui, ó. Vocês vão descer tudo aqui, ó. Vem com Dwarven Ring, beleza? Pra você não ficar bêbado aqui no caminho. Pode passar correndo, você não morre. Você é level 100. Só se estiver de noite, aí toma cuidado. Leva umas fields pra emergência. Leva tipo Energy Wall, Energy Bomb e tudo. E aqui nesse buraquinho, vocês podem caçar aqui. Você é level 100, você não morre pra esses bichos. Mas não caça de muitos. Aqui tem muita boquinha. Caça de uma em uma e vai trazendo aqui pra entrada, ó. Cuidado. Sempre com a mão no Shuragram Sun, no Shuragram, pra não morrer. Beleza? Garlic Neck Lance sempre, ok? Usem Garlic Neck Lance. Aí, ó, pode caçar as boquinhas aqui. Você é level 100, você vai dropar bastante loot. Elas dropam Nightmare Blade, Sai, dropa um monte de coisa. E o outro bicho que tem aí, que é o Jacarezinho, que é o Infabled Silencer, ele também dropa bo. E essas bichinhas aqui também dropa muita bo, viu? Essas Swine Madden aí, ó. Elas dropam bastante bo, esses bichinhas aí. Então, se é level 100, você pode caçar tanto aqui em cima, como lá embaixo nas boquinhas de Feirist. Outra hunt, Showsing. Agora vamos lá pros Showsings. Bora, level 100 até level 130, beleza, galera? Esse tutorial vai ficar bem grande, então eu aconselho vocês assistirem o vídeo até o fim, beleza? Vamos lá. Aí vem, desce aqui. Vamos pra ZAL. Você já tem acesso a ZAL. Você fez a Quest New Frontier, você sabe como chegar em ZAL, beleza? É só fazer aquele caminho todo lá, é mó rolê, você sabe como fazer, é só ter feito a New Frontier. A The New Frontier mostra como que se chega em ZAL, beleza? Eu não vou fazer o caminho aqui, porque é muito longe mesmo, o vídeo vai ficar muito longo. E pra vocês é só fazer o caminho lá da New Frontier, ela mostra onde que fica tudo, beleza? Pra ter acesso a esse portal aqui, pra ir pro tapete, é só vocês entregar os tomes também, tá, galera? Vocês vêm direto pra ZAL em qualquer tapete, beleza? Mas vocês precisam ter entregado, se eu não me engano, são sete ou oito tomes, Tome of Kynology, esses aqui, Kynology. Entregou sete ou oito desses aqui, aí você tem acesso a vir pra ZAL pelo tapete. Vocês vão usar essa maquininha aqui, passar nessa porta e vai entrar aqui, beleza? O NPC que pega os livros, esses tomes of Kynology, eu sempre me mato pra falar isso, é esse NPC aqui, o Kael. É só falar com ele, hi, aí vocês falam o nome do livro, Tome of Kynology, só falar o nome do livro, e yes, ele vai pegar o livro de vocês. Quando ele pegar o livro, vocês vão ganhando acessos. Como que eu sei qual o acesso que eu tenho? Você abre seu quest log, aí vocês vão vender nenhum Frontier Quest, e lá embaixo, Tome of Kynology, Counter, e aí que ele vai estar falando qual o acesso que você liberou, beleza? No meu caso, eu tenho todos, então eu tenho acesso a tudo em ZAL, beleza? Eu aconselho todo dia vocês a entregarem, os livros podem ser entregados de 20 em 24 horas, beleza? Então assim, sempre que você pegar um livro, entrega, porque demora 24 horas pra entregar cada um. Então pra você ter acesso completo em ZAL, vai demorar no mínimo 12 dias, beleza? No mínimo 12 dias. Então assim, pegou o Kynology, o livro, o Tome of Kynology, você já entrega, não perde tempo, já entrega, beleza? Agora eu vou mostrar a Hunt dos Chosephs. Quando você entregar 9 tomos, que são quase todos, que precisam ser entregues, vocês vão ganhar acesso a STP. Então corre atrás da Quest dos Tomos. É fácil, a Quest dos Tomos vocês pegam tudo aqui em ZAL mesmo, elas ficam escondidas em cantinhos de ZAL. E aí você vê o spoiler do Tome of Kynology, que vai estar na descrição, e aí você vai fazendo e pegando, e você vai pegar acesso a esse portal. Entra aqui, entra aqui, ó, e os Chosen, eles ficam dentro desse castelo aqui, ó. Então, se você tiver entregado 9 tomos, vocês têm acesso ao Corruption Rully. Corruption Rully é um lugar mais perigoso pra level 100. Eu aconselho você descendo Corruption Rully a partir do level 130. Aqui também não é muito fácil, toma cuidado quando vocês vêm aqui. Passa aqui, sobe a escada, ó, e vocês vão dar Shining Hurdown aqui, ó. Shining Hurdown e vai descendo essa escada aqui e passar correndo aqui, ó. É bem perigoso. Você tá level 100, esses bichos são fortes, então passa correndo e desce essa escada. Desceu aqui, aí vocês podem caçar tudo aqui, os Chosen, tem bastante Chosen, eles não pisam em fogo, beleza? Cuidado na hora de sair também, tem muito Chosen, beleza? Cuidado aí, level 100 pra não morrer, mano. Beleza? Pode caçar aí nos Chosen, pra ir embora você desce aqui, ó, na trepadeira aqui, beleza? Se você tá com receio de caçar Chosen, caçar aqui no level 100, 120, por medo de passar ali nos bichos, pode continuar caçando no Lizard Camp aqui, nos Lizards, ou lá na Cidade dos Lizards aqui em cima. Pode caçar aqui de boa, que também é bom pra level 100. Agora eu vou mostrar onde que fica o Corruption Rully, beleza? Vamos lá pro Corruption Rully. Lá no Corruption Rully, tem muito Chosen, e aí é pra level 130 a mais. Vocês pegaram aí level 130 caçando isso que eu falei até agora, e aí eu vou mostrar algumas hunts que vocês vão fazer a partir do level 130. Vamos lá. Os Chosen, eles ficam lá em cima da montanha, num lugar secreto, conhecido como Corruption Rully, onde fica a cabeça da serpente. Que é um mapa que é uma serpente, literalmente, tá ligado? Vamos lá. Aí vocês vão ter que passar correndo tudo aqui. Nenhum desses bichos pisem fogo, energy, essas coisas. Então assim, é só levar Energy Bomb, Fire Bomb, que vocês não correm risco nenhum, beleza? Sempre andem com isso. O Paladino sempre anda com Fire Bomb, Energy Bomb. Faz esse caminho que eu tô falando aqui, ó. Lembrando, nove tomos, beleza? Tem que ter entregado, ficar nove dias aí entregando tomos pra poder passar nesse lugar que eu vou falar. Beleza? Vamos lá. Aí passa pra cá. Todo mundo conhece, na verdade, mas mesmo assim eu vou falar do Corruption Rully. Eu não vou andar até lá, né? Eu vou só mostrar onde que é a entrada. É aqui, ó. A entrada do Corruption Rully é aqui, ó. Entrou aqui, o Corruption Rully fica aqui no sul. Você desce tudo, pode passar correndo. Leva Energy Bomb, Fire Bomb, nenhum desses bichos passa. Desce nesse buraco aqui. Vocês vão cair no Corruption Rully aqui. E aí vocês podem caçar à vontade aqui nesse mapa. Quando você for level 120, 130. E pode ficar até level 150 caçando aqui. E lembrando que nessa parte do mapa tem Gastro Dragons, beleza? Os Gastro Dragons você usa Energy, ou Fire Bomb pra eles não passar e ficar matando de um em um. Beleza? Sejam felizes aqui. Até level 150 pode caçar. Beleza? É nesse caminho aí. Eu não vou lá porque senão o vídeo vai ficar muito grande, galera. E é simples. É só descer ali pro sul, descer a escadinha e já tá no Corruption Rully. Pode passar correndo. Ok. Quando vocês forem embora, pode usar o Portal de Fogo. Você já tem acesso ao Portal de Fogo. Então precisa voltar todo aquele caminho que você veio. E pode vir pra cá pelo Portal de Fogo também. O acesso ao Portal de Fogo, lembrando, é só fazer a Neo Frontier até a Missão 8. E depois da Missão 8 da Neo Frontier, entregar um tomo e falar com a NPC lá no Templo de Thaís que vocês pegam acesso ao Portal de Fogo. Beleza? Nada é muito difícil, não. O Portal de Fogo ele fica aqui do lado, é pertinho. Aí fica bem fácil de chegar no Corruption Rully, tá ligado? Então pra vocês no level 130 é muito importante ter acesso ao Corruption Rully. Então vão entregando todos os dias os tomos off of knowledge e tentar localizar onde que tá todo. Se você não achar onde que estão os tomos, compra, mano. Compra, tá ligado? E entrega. É importante vocês entregarem. Beleza? Ricardo, beleza. Tô caçando Corruption Rully, já tô caçando lá as Hydras, as pouquinhas de Ferist, Chosen. E o que mais eu tenho no level 130 até o level 150? Vocês ainda têm várias hunts. Vocês podem caçar Medusa e Serpente Spawn de Goroma. E vocês ainda também podem caçar em Banuta, certo? Banuta é um hunt muito bom pra 130. Beleza? Pode caçar Berremute e podem caçar em Mines, beleza? O hunt de Goroma, Medusa e Serpente Spawn, eu vou mostrar onde que ele fica, beleza? É uma das hunts mais importantes pra Paladina hoje em dia. Vocês vão vir pra cá. Hi. Venori. Depois eu vou vir pra Liberty Bay. Liberty Bay. Pra vocês entrarem em Goroma, vocês vão precisar de acesso. Qual que é o acesso, Ricardo? Shattered Islids Quest, beleza? Essa quest vai ter o link na descrição. É Shattered Islids Quest. Essa quest, ela te dá acesso a Goroma. Tem que fazer ela inteira. Inteira. E sozinho é meio difícil. Então assim, pega o level 130 no mínimo pra começar essa quest. Ou então vai em time. Você vai precisar de um time. Ou então vai sozinho no level 130 a mais. Porque vocês vão ter que andar por todas as ilhas de Goroma pra ter acesso lá. Beleza? Então como é que faz, Ricardo? É só você vir aqui e falar hi. Depois que você fez o acesso. Goroma. Yes. Você vai cair aqui em Goroma. Eu vou mostrar onde que fica a Serpente Spawn e Medusa no level 130. Onde vocês podem caçar, mano. Até 200. Se vocês quiserem, vocês caçam lá. Até mais de 200. Eu sou level 378. Até hoje eu caço lá. Tá ligado? Porque é um hunt muito bom. Eu vou mostrar aqui. Desce aqui. Se você não tiver acesso, você não consegue passar nisso aqui. Então faça um acesso dessa quest. O link tá na descrição. Deixar a Telet de Islas. Beleza? Vamos pra cá. Mostrar onde que elas ficam. Aí, ó. Vem aqui. Aqui você já vai ter vindo. Se você fez a quest. Passa nesse portal. Passa nesse portal. Sobe a escada nas Hidras aqui. Aqui é uma hunt de Hidra. Não é boa pra Pali. Não vem aqui porque tem muito bicho no caminho. E pra você é ruim. Porque o Paladino ataca de unhinho. Desce aqui, ó. Vem pra cá. Usa uma pique aqui, ó. Usa uma pique aqui. E desce. Desceu. Vem pro norte. Aqui esses bichos são fracos, tá? Se você tomar trap deles, você não morre. Eles são bem fraquinhos. Relaxa, tá ligado? Se você conseguir passar correndo, passa. E não mata. Eles são bem fraquinhos. Não é os Quaras fortes. Eles são aqueles Quaras Scouts. Então é bem difícil você morrer pra isso aqui, tá ligado? Pelo amor de Deus. Não morre pra isso aqui, hein, velho? É só passar correndo e senão você vai matando. Aí passa nessa portinha aqui, ó. Bem-vindo a Goroma, Serpentes Pau e Medusas. Beleza? Pode caçar em todo esse lugar aqui. Cuidado que tem muito bicho. Então assim, vai matando de um em um sempre que você puder. Mas se vir em dois, não se preocupe. Lembre-se de trazer Gálico e Necklence de novo. Aquele amuletinho lá. Que ele dá proteção contra a Life Drine. E a Medusa dá muito Life Drine. Beleza? Essa é a Hunt de Goroma. Eu aconselho muito no level 130 até o level 150, 200, 300. Você pode ir ali caçar. Que vai ser muito bom. Você vai fazer muita XP ali. Vai dropar muito loot. E já era. E já pode começar a fazer suas tasks no level 130. Pede task de Medusa. Pede task de Hydra. Pede task de Serpentes Pau. Beleza? As tasks ficam no Griseladas. Aí vocês pesquisam aí sobre Killing of the Neyman Quest. Que é a quest das tasks. E aí vocês começam a fazer tasks. Beleza? Ok. Mostrei Goroma pra vocês. Ricardo, o que mais que eu tenho? Vocês podem caçar em Banuta. Pra caçar em Banuta, vocês precisam fazer a quest The Ape City. Link na descrição também. A The Ape City, vocês precisam fazer a quest inteira. E eu recomendo muito que vocês façam. E também que vocês comprem um Egg of the Many. O Egg of the Many é um Egg que dropa do Boss da Hydra. Que ela é vendida no Market. Não é muito caro não. Você vai pagar no máximo 50k nele. Por que, Ricardo, eu vou comprar um Egg of the Many? Pra vocês terem acesso a Banuta pelo portal de acesso secreto. Isso aí todo mundo conhece. E aí vocês dão uma lida na quest de Banuta. Vocês podem caçar em Banuta. Vai estar aí o link na descrição. Beleza? Passei pra vocês todas as ruas. Ricardo, peguei level 150. Uau! E agora? O que eu vou fazer, Ricardo? Tô level 150 aqui, mano. Beleza? Pegou level 150. Você vai mudar agora tudo. Basicamente, tudo vai mudar pra você. Por quê? Você tava usando o Ball of Destruction com o Cristaline Aros. Certo? Acabou essa festa. Agora você vai ter que comprar um Crossbow of Destruction. Você vai ter que comprar. Vai guardar o seu Ball of Destruction, sim. Deixa ele guardadinho, bonitinho. E você vai ter que comprar um Crossbow of Destruction. Por quê? Vou mostrar por quê. O Crossbow of Destruction, ele tem 6 de ataque e 6% de hit e range 5. E ele usa como munição uma das munições mais fortes. Não uma não. A mais forte munição do jogo, que é chamada de Spectral Bolt. Que é esse azulzinho que eu tô mostrando aqui. E você pode fazer ele. Você compra essa magia e a cada 10 minutos, você faz o Spectral Bolt de graça. Então as suas hunts, mano, a cada 10 minutos você vai ter munição de graça. Você vai ficar muito tempo na hunt. Então você vai poder usar Infernal Bolts junto com o Spectral Bolt. E aí o Spectral Bolt só tem 78 de ataque. Então assim, pegou o level 150, Crossbow of Destruction, Spectral Bolt, Infernal Bolt ou Prismak T-Bolt. Beleza? Você vai usar isso pra caçar bicho de um em um. E quando você for caçar outros bichos que eu vou mostrar agora, a partir do level 150, você vai usar o Bolt pra usar Diamonds de Aros. Que é outra magia que você faz, que você conjura Diamonds de Aros. E esses Diamonds de Aros atacam em área. Eles atacam várias criaturas de uma vez só. Beleza? Então beleza, Ricardo. Eu peguei o level 150. E aí, o que eu vou fazer? Agora você vai passar a caçar só Gastly Dragons, um Dead Dragons, vai poder caçar em Banuta, Goroma, em Mines, Demons de Alahar, dentro do Mota, Glute Bandits, Minotauro Cults, Catacumbas nas Escadas e Green Reapers. Beleza? Até level 200 você vai caçar isso. Eu vou mostrar as principais hunts. Quais as hunts principais? A principal é o Gastly Dragon, eu vou mostrar as duas caves de Gastly Dragons que você pode ir. Eu vou mostrar a cave de um Dead Dragons. Então vamos lá, vamos começar com essas. Darashian. Aqui nesse level 150 você já tem que ter feito algumas quests. Quais que são as quests? Você vai ter que ter iniciado a Children's of Revolution e a Uratia of the Emperor. Então, pegou o level 150 já começa a correr atrás dessas quests. Uratia of the Emperor, Children's of Revolution. O link da Uratia of the Emperor não vai estar na descrição. Sal? Yes? Aqui você já vai ter acesso ao tapete, já vai ter entregado os tomos. É só você entregar os oito tomos para ter acesso ao tapete. Vocês vão passar aqui nesse portal. Vão passar aqui. Vão passar aqui. E aqui você vai ter que ter feito a Uratia of the Emperor. Beleza, galera? Uratia of the Emperor até a Missão 7. Pra você poder entrar nesse portal. Beleza? Entrando nesse portal vocês vão vir pra cá. Essa é uma das hunts de Gastler. É a hunt mais fácil de Gastler que tem. Que é essa aqui. Vou fazer o caminho. Uratia of the Emperor até a Missão 7. Depois de Banuta. Até depois da Missão de Banuta. Tem que fazer a Banuta Quest extremamente importante. Lembra lá no level que eu falei pra vocês no level 130? Faça a Banuta. Não deixa de fazer. Por quê? Se você não fizer no level 130. Quando você pegar 150. A Banuta vai te atrasar. Porque você vai ter que fazer ela obrigatoriamente. Pra poder entrar aqui. Aonde eu tô. Então assim. Faz a Banuta. Depois de fazer a Banuta inteira. A Quest completa da Banuta. Aí você vai vir e fazer a Horatia of the Emperor. Lê o spoiler que tá aí na descrição. Horatia of the Emperor. Até você ter acesso a esse lugar aqui. Aqui são os Gastly Dragons. Pode caçar tudo aqui. Todos esses Gastly. Eles não passam em fogo. E também não passam em energy. Eles dropam muito. Mas muito. Lute mesmo. Eles dropam muita coisa. Dá muito dinheiro. Então assim. Pode caçar aí. Faz a Task de Gastly. Pega a Task lá em Port Hope. É só você matar os Gastly. Se eu não me engano. São 500 Gastly Dragons. Por aí. E você termina a Task. Então sempre faça uma Task de Gastly. Ao mesmo tempo. Beleza? Qual que é a outra Hunt de Gastly? A outra Hunt de Gastly. Eu não vou poder mostrar agora. Porque a minha internet não tá muito boa. E pra ir lá. Você precisa passar correndo. Mas eu vou mostrar onde que ela fica. E o caminho que você tem que fazer. Eu vou mostrar no mapa. Beleza? Eu não vou poder ir lá. Porque agora a minha internet não tá boa. E o caminho é meio treta. E esse caminho dos Gastly Dragons ali. Eu aconselho o level 200. Beleza? Não é level 150. Aqui é level 150 onde eu mostrei agora. Agora onde eu vou mostrar agora? Lá pro level 190, 200. Porque é perigoso passar correndo. Beleza? Aonde que fica esse lugar, Ricardo? Esse lugar fica lá na planície de Zal mesmo. Voltando aqui. Aqui é Zal onde você vem pra entrar no TP. E os Gastly eles ficam em cima da montanha. Pra entrar lá você precisa ter entregue 10 tomes of Ecnology. Então tem que entregar 10 tomes pra poder entrar lá. Beleza? Se você não entregou os tomes, mano, não deixe de entregá-los. Mesmo que você tenha que comprar. Beleza? Entregue 10 tomes pra você ter acesso a tudo. Aí vocês viram aqui. Passam nessa montanha. Desce aqui, ó. Cava o buraquinho aqui, ó. Cava o buraquinho aqui. E aqui é só vocês seguirem o caminho. Eu vou mostrar no mapa, tá? O mapa onde que fica. Ó, desce o mapinho aqui. Segue esse caminho. Desce aqui. Beleza? Aí desceu, você vai descer, fazer a serpentinha. E aqui tá a porta de level de... Que você precisa ter entregado 10 tomes. Entregou os 10 tomes, você desce a escadinha ali. Segue o caminho, desce de novo. Deixa eu descer aqui. Vocês vão correr por esse caminho aqui. Aqui é muito perigoso. Tem um monte de Draken War Master. Você tem que passar correndo, beleza? Passa correndo. Se tomar trepa, você morre. Passa correndo. Beleza? Aí vocês vão subir aqui, subir, passar esse caminho aqui. Depois vocês vão descer. Ah, mas aí, deixa eu achar onde que fica. Pera aí. Esse mapa tá bugado. E aqui, ó. Subiu aqui, desceu. E aqui vai estar os Gastro Dragons nesse buraquinho aqui. Desceu, ali vai estar os Gastro Dragons. É só seguir esse caminho, não tem erro. É só seguir o caminho aí. Aí é só pra level 200, tá? Eu não aconselho vocês irem muito ali não, porque ali é perigoso. Vai naqueles Gastro que eu mostrei no começo ali, que é melhor, beleza? Demons de Alahar, todo mundo sabe onde que fica. Os Demons de Alahar, todo mundo sabe. É só você pesquisar em qualquer lugar que você acha. Então eu vou mostrar as Hunts que o pessoal não conhece muito. Então, eu vou mostrar agora um lugar muito bom pra vocês fazerem dinheiro e fazerem uma XP e caçar uma coisa diferente. Onde que é isso? Esse lugar, ele fica lá no Mota Extension. No Mota Extension, pra você ter acesso lá, vocês precisam fazer uma Quest. Essa Quest, ela é a primeira Quest da Cultos of Tibia. O link vai estar na descrição da Cultos of Tibia. A missão é do Museu do Mota. É só você fazer o Museu. É uma Quest facinha, você faz sozinho, de boa, sem problema nenhum. E fazendo essa Quest do Mota, você consegue ter acesso às Furies junto com o Zoion, que é uma hunt muito legal de fazer. E aí no level 150, level 170, por aí você já vai conseguir fazer tranquilamente, beleza? Deixa eu ir pra lá pra mostrar pra vocês aonde é que fica. O vídeo vai ser grande, tá galera? Então, assim, tenha paciência que eu tô mostrando tudo por inteiro, sem cortes, sem nada. Só vamos. Desce aqui. Sem cortes. Assim que é bom. Aí vocês pulam o vídeo nos caminhos, tá ligado? Vocês avançam aí. Caracha. Vamos lá pra Thaís. Aí pra vocês fazerem, o link vai estar na descrição. Cultos of Tibia faz a parte do Museu do Mota. É só vocês baixarem o Cultos of Tibia lá, descer a página do spoiler. E olhar onde que tá o Museu do Mota, beleza? Beleza? O Hunt, ele fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês começarem a quest do Mota Extension, é só vocês falarem com o NPC que fica dentro do Mota. Vocês entram aqui, ó. Em Thaís, ó. Vem pra cá, ó. Pisa nesse TP, vocês vão cair dentro do Mota. Que é o Mota. É só falar com esse NPC aqui, ó. Faz a missão. Depois que você fizer a primeira missão lá da Cultos of Tibia, é a missão do Museu. Fez a missão do Museu, é só falar Hi Mota Extension. E vocês vêm pra essa porta aqui, ó. Se você for level 170, 150, você já pode vir aqui. Mas toma cuidado, beleza, galera? Como que caça aqui? Usa a macro de Energy Field. Traz bastante Energi-Oal, beleza? Entra no portal, já tá com uma Energi-O aqui, ó. Taca aqui uma Energi-Oal e taca aqui uma Energi-Oal, ó. Beleza? Faz um T e puxa as Furies, ó. Puxa pra cá, ó. Ó, passou, ó. Já era, ó. E fica assim, ó. Beleza? É só isso, ó. Muito fácil de caçar. E aqui dá um lucro, galera. Violento. Ou senão você fica rodando aqui, ó. Não tem problema. Beleza? Aqui dá um lucro violento, galera. Dropa muito loot. Então, assim, é só fazer a Cultos of Tibia e a parte do Museu. Fez a Quest do Museu, tem que manjar de matemática nessa Quest. Dá uma lida lá. E depois é só falar Hi Mota Extension. Yes, e aí ele te dá acesso ali na portinha. Fechou? Saímos daqui. Qual que é o próximo rolê? Beleza. Mostrei o Mota pra vocês. Catacumbas Escadas. Agora é outro acesso que vocês têm que fazer. Vocês vão precisar fazer uma Quest chamada Ratlethon Quest. A Ratlethon Quest é a Quest de Oramundi. Ela é baseada em Tasks que você precisa acumular pontos de voto. E esses votos você precisa votar lá na cidade pra conseguir ter acesso às coisas. Quantos pontos precisa pra entrar na Catacumbas, Ricardo? Você vai precisar de 300 pontos de Oramundi. Eu vou mostrar como você vai fazer os pontos, beleza? Oramundi. Yes. Quando você entrar em Oramundi, se você pisar aqui, você vai cair. Não vai cair aqui na cidade. Você vai cair lá nos Minotauros. Lá nos Minotauros, onde todo mundo cai. Quando você cair, você vai ter que passar correndo pelos Minotauros, beleza? Eu vou mostrar onde que você sai nos Minotauros. Se você assistir minhas lives, você sabe que eu ando muito por aqui. E eu sempre faço esse caminho, tá ligado? Todas as minhas lives, mas eu vou mostrar pra vocês onde que sai. Se você não tem 300 pontos de Oramundi, quando você vir pra Oramundi, você vai ter que passar correndo pelos Minotauros. Mas se você for level 150, você não tem perigo nenhum, tá ligado? Você não morre aqui, véi. É só passar da Nishura Gransan. Beleza? Aqui, ó. Quando você entrar, você vai cair aqui, ó. Nessa escadinha ali na esquerda, corre até aqui no final do mapa, o do Zanishura Gransan mesmo, pisa nesse TP. Beleza? E sobe a escadinha. Você vai gastar algumas poçõezinhas, sem problema. Vocês vão vir aqui no NPC, que tem aqui no meio, da cidade de Hatheton, aqui, ó. Esse NPC. Vocês vão falar com ele as falas pra você fazer uma das tasks, que é High Communication Yes. Beleza? Deu o Quest Log Update, é High Communication Yes. Beleza? Falei High Communication Yes, desce essa escadinha. Mano, vocês vão fazer isso 300 vezes, tá? É sério. 300 vezes. Vai descer aqui, ó. Virar pra direita. Quando você vir aqui pra direita, joga a field aqui, ó. Se tiver os bichos soltos aqui, você lura eles tudo pro norte. Já tem gente fazendo, ó. E trapa todos os bichos ali no norte, ó. Trapa tudo. Trapou os bichos no norte? Trapa aqui também, ó. Sempre usando Firewall. Mano, compra muito. Pode comprar mais de mil Firewall. E aí, vocês vão ter que fazer a Quest das cores. Como que faz? Clica aqui, ó. Roxo. Clica aqui. Vermelho. Deu roxo e vermelho. Vamos lá. Olha o meu char, ó. Amarelo. Pode ver que deu roxo, vermelho e amarelo. Então, roxo. Vermelho. Amarelo. Vai cair um líquido aqui, ó. Peguei o líquido. Se você errar, você vai ter que fazer as cores de novo. Beleza? Aí fica clicando e presta atenção nas cores que aparecem em cima do seu char. Beleza? São três cores só, tá? Apareceu três cores. Clica três vezes nas alavancas e pega a aguinha aqui, ó. Peguei a aguinha. Vem pra cá. Sobe. Vem pra cá. Sobe a escadinha e fala Hi, Communication, Yes. Ele vai pegar a aguinha. Aí fala Hi, Communication, Yes de novo. Aí ele vai falar pra você ir lá fazer de novo. Volta lá e faz de novo. Sempre Hi, Communication, Yes pra entregar. Hi, Communication, Yes pra fazer a missão de novo. E fica assim, fica assim. É trezentas fucking vezes. Sério. Trezentas vezes. Depois que você fez trezentos pontos de votações, lá no próprio NPC é só você falar Stratton. Ele vai tirar esses trezentos pontos de votação pra você. Aí você vai subir aqui essas escadas e você vai falar com o NPC Magistrário, que é o NPC que dá acesso a tudo. Esse NPC aqui, ó, Marvin. É só falar Hi, Vote, e aí você vai fazer uma votação. Vota em Catacumbas ou Dungeon, beleza? Faz a votação, gasta os trezentos pontos aí. A quest vai estar na descrição, tá, galera? O link da quest vai estar aí na descrição. E aí, com trezentos pontos, você vai ganhar acesso a esse tubo aqui, ó. Esse tubo te dá acesso a essa delícia aqui, ó. Isso aqui é um hunt top. Ricardo, mas eu sou o level 150, mano. Eu vou morrer aí. Não vai, não. Olha só que legal. Se você for level 150, 200, por aí, você vai caçar aqui de um em um, ó. Tá vendo? Veio o Dark Torturer. Você coloca um Energy aqui, ó. Puxa. E caça nas escadas. Cara, é muito suave, velho. Tipo, você não morre, mano. Vou level 200, 180. Eu aconselho você vir no level 180 a mais, tá ligado? Ou 200. Vem aqui e seja feliz caçando Dark Torturer, velho. Ah, Ricardo, mas eu vim aqui e não tinha Dark Torturer. Tinha Minotauros. Então é porque o seu mundo, os caras votaram em Minotauros. Pode caçar os Minotauros. Eles são muito bons pra fazer XP. Ah, Ricardo, mas eu vim aqui e tinha máquinas. Um monte de... Qual que é o nome? War Golems, Work Golems. É porque votaram em Work Golems. Esse hunt, ele muda, galera. Depende da votação do pessoal do seu mundo. Se no seu servidor tiver Golems ali, tipo, um monte de Work Golems, essas coisas, é porque votaram neles. Aí você caça o que tiver ali na Catacumbas. Beleza? Outra hunt. A próxima hunt que eu vou mostrar, vocês vão usar a Flash em Área. Vocês vão fazer a Diamond Arrow. Beleza? É só fazer ela, ó. Comprar magia, essa Diamond Arrow, usa aqui. Aí eu tenho 300 pontos de Aramund, beleza? Eu quero fazer grana e XP. Vocês viram aqui, ó. Desce essas escadas. 300 pontos de Aramund, tá? Entra nessa casinha. Espera o Terrence sair daí. E pisa nesse TP. A hunt daqui, ela é dividida em três partes. Se você abrir a cartinha, você vai ver que vai ter este. E vai ter sul. E vai ter o este também. Aonde que fica? Você desce aqui, ó. Até essa parte aqui, vai ter os Glute Bandits daqui. Vai ter os Glute Bandits do Sul, aqui. E vai ter os Glute Bandits da West, que é aqui. Nessa parte West. Como que caça Glute Bandits, Ricardo, não leva 150 ou 200? Você vai colocar seu arco, sua munição. E vai passar correndo. Vamos lá no West, lá, ó. Vamos lá no West. Se minha internet não travar, eu não morro. Lembre que aqui tem que ser GFB, tá, galera? Você tem que trazer GFB e tem que trazer munição em área. Pode passar correndo nesses bichos aqui. Não mata, que é perda de tempo. Eles são chatos de matar. Aqui traga um GFB, tá? Tem que ser GFB. Beleza? Olha os Glute Bandits aí. Como que eu vou caçar esses bichos, Ricardo? Você não vai tancar eles, porque você é level baixo. Então, lura um pouquinho, ó. Dois, ó. Dois. Tá bom aqui, ó. E vai matando correndo. Não tanca, porque você é level baixo. Eles vão te matar. Corre. Corre deles. Não corre muito por norte, porque tem muitos. Eu tô com um avalanche aqui, mas tá errado. É GFB, tá, galera? Eu tô só pra mostrar. Ó, e vocês vão matar assim, ó. Correndo. Beleza? Se você for level 200, faz o passarinho, que é o Summon. Compra a magia do passarinho, faz ele. E, ó. De boa, galera. Tranquilo. Vem caçar aí. Pode andar aí na cave inteira, que é de boa. Só nessa parte da esquerda, tá? Porque no resto do mapa é tudo máquinas. Essas máquinas não compensam caçar. Beleza? A Hunt do Sul é aqui, ó, nessa entrada. E a Hunt West é lá na direita, aqui embaixo, tá? De boa. Não é nada difícil de achar. Sempre perguntem se tem gente, tá? Às vezes os caras tão caçando lá, não vai invadir o Hunt dos outros, hein, galera? É sempre olhar a cartinha e ver quem tá em cada canto. Pode ver que tem gente na Est, que é lá pra direita. No Sul e no West não tem ninguém. No meu caso, eu colocaria West, Johnny Brown aqui. Entendeu? É isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Até level 200 aí, mostrando tudo que vocês podem caçar. Todos os acessos vão estar aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra fortalecer. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo, que o próximo será de mage. Mostrando onde os mages devem ir pra caçar, fazer XP e dinheiro. Esse vídeo vai demorar um pouco, porque eu tenho que pesquisar bastante antes de fazer. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Falou, heróis!